Cara do mundo inteiro da galáxia, estamos aqui hoje pra, de novo, com vocês, treinar boxe. Esse vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês os socos que a gente usa no boxe, do mais fácil ao mega, hiper, ultra, dificílimo, mais intensamente, estupidamente difícil da galáxia. É isso que a gente vai aprender hoje, aqui. Muito bem, galera, vamos começar. Primeiro golpe que se aprende no mundo inteiro e no boxe. Muitas vezes também no Muay Thai, muitas vezes também no Full Contact, muitas vezes no MMA, muitas vezes em várias artes de marciais que usam o soco do boxe. Vocês repararam que o soco do boxe é eficiente, então todo mundo usa essa porra. É o jab. Não quer dizer que ele é ruim, não. Um jab bem colocado, se você souber bater ele, é um coice de mula. Mas é um golpe fácil. Por quê? Menos emprego de uma porrada de coisa relacionado à força, à velocidade, ao equilíbrio. O que começa? Começa aqui. O jab é um golpe que ele já está mais perto do cara, porque é a mão da frente. Então você tem que rotacionar menos o corpo. Você rotaciona menos o corpo, menos possibilidade de você fazer merda e errar aí, sacou? É mais fácil. E você não necessariamente, você pode bater o jab rápido, que você nem precisa girar o pé. O giro do pé que eu faço lá, eu mostro lá para eles, Bruno, o pé. É só quando eu quero botar muita potência, que eu quero ficar de lado. Mas geralmente o jab rápido, que é o golpe mais rápido da galáxia e também o mais fácil, ele só usa a parte de cintura escapular, que é essa parte aqui de cima. Qual o segredo para você ter um bom jab e o jab rápido, por mais simples que ele seja? Lembre-se, o jab é um golpe em linha. Lembra da linha e usa ela na hora de bater o golpe. Faz uma linha entre a sua mão e o oponente. É uma linha reta e uma linha reta. Fui e voltei. E lembre sempre de puxar a mão na volta. Segundo golpe que eu vou te ensinar é o direto. Beleza, o direto é parecido com o jab. E é bem fácil de fazer, mas não tão fácil assim. O direto, ele trabalha com a mão de trás. Bruno, não quer que eu fique do outro lado para você mostrar? Então, o direto. O direto é muito parecido com o jab, aquela coisa de rotação horizontal em torno da coluna vertical. Só que ele trabalha também com a rotação do quadril e um ângulo maior. Por isso que ele é um pouco mais difícil do que o jab. Ele também é um golpe em linha. Logo, você tem que se preocupar em trabalhar com a sua mão numa linha dela até o seu oponente. E depois ela volta na mesma linha. Nada de fazer isso, abrir o braço, botar aqui por dentro, bater assim, assim. Não. Trabalha com a reta. O caminho mais rápido entre dois pontos é sempre uma linha reta. Aprendam isso nas aulas de física que vocês faltaram para ficar vendo pornografia nos X-vídeos. Voltem no tempo e estudem física. A física ajuda pra caralho a vida de você que luta. Então, ó. É um golpe bem fácil. Você pode fazer ele com bastante potência. Que é girando bastante corpo para botar bastante alavanca. Ou com um pouco menos de potência, mais colocadinho. O importante é você lembrar que ele tem que manter a guarda rápido e girar o corpo voltando. Beleza. Aí já começa a embaçar. A gente... Vou virar a luz ali. A gente saiu agora dos golpes em linha. É a hora que começa a ficar ruim. A gente começou os golpes de média distância. No caso, o cruzado. O cruzado é um dos golpes mais difíceis da galáxia. Então, a gente vai pular ele de propósito para deixar ele para o final. Agora, a gente vai trabalhar o gancho. Porque o gancho é mais fácil. Beleza? E a gente está em grau de dificuldade. Como é que funciona o gancho? Pensa no seguinte. A gente está trabalhando num sujeito, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar um sujeito. Vou subir a cara. E vou... Agora... Boa, Marley. 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 Porém, ele tem abdômen. Então, você sabe onde bater. Mas lembrem-se. Imaginem hipoteticamente que o Bob Marley tem braços. Por quê? Porque o braço vai gerar uma dificuldade de conexão do golpe. Como que a gente vai fazer para o Bob Marley ter braço agora? Dois mil anos depois. Vamos para o segundo golpe, que é um golpe também muito fácil, que é o gancho. Eu só botei um negócio ali para vocês entenderem como que vocês tem que bater corretamente. Vou botar o gancho com a mão na frente, que é o mais fácil que tem. Estou aqui pertinho do Bob. Bruno, fica desse lado aqui. Olha, cuidado para não fazer sombra em mim. Estou aqui perto do Bob, mão com mão. Teoricamente, aquela mão rosa está aqui. E eu vou bater o gancho. Joguei meu ombro para me proteger. E eu bati. Monezinha, né? É só girar o quadril. É só isso aqui. A mão sai daqui, bate e volta. Faz uma meia lua. Fui, voltei. Fui, voltei. Fui, voltei. Molezinha. É uma meia lua. Não tem esse negócio de fazer cinco braços e tal, que vocês ignorantes querem fazer, achando que vai ficar mais forte. Não existe isso. É aqui. Pã, pã. Meia lua, bateu, voltou. Beleza. Gancho frontal. Gancho frontal também é molezinha de fazer, tá? O gancho é igual dos dois lados. Então, não tem essa coisa de mão de trás, é mais fácil. Eu vou ensinar tudo na mão da frente, porque eles são realmente fáceis de fazer. O frontal é isso aqui, ó. Eu estou aqui, encostado no cara. Aí eu faço isso aqui, igual ao fim, só que em vez de eu bater aqui, eu bato por dentro. Por dentro do cotovelo dele. Está vendo o cotovelo dele? Esse é o cotovelo dele, eu bato aqui por dentro. É como se eu batesse aqui no meu zíper. Imagina que ele tem só um braço, então é assim. E ele não tem a mão, então é assim. Seria isso aqui, tá? Mas vocês entenderam, é importante vocês entenderem aqui, galera. A brincadeira é só para descontrair. Beleza. Aprendeu o segundo, né? Show de bola. Gancho frontal, gancho lateral. Ok. Agora a gente vai para o upper. Já está ficando um pouco mais difícil, certo? O upper tem uma peculiaridade. Que vai ficar bem fácil de ver agora, com esse negócio que eu inventei aqui, ó. O braço do sujeito... Sempre dá merda quando inventa as paradas na hora, né? Mas é maneiraço. Isso aqui está simulando o seguinte, galera. Isso aqui simula isso aqui, ó. A mão aqui, sacou? O que você está lutando? Tem a mão. Então lembra da mão, sacou? Lembra da mão. O upper, ele funciona por aqui por dentro, ó. Não adianta fazer o upper de lado assim, porque vai pegar no braço do cara. Não adianta fazer o upper puxando a mão assim, porque vai bater com essa parte da sua mão aqui, em vez de bater com essa aqui, vai arrebentar seus dedos. Você tem que bater de baixo para cima, ó. Pum. Está vendo, ó. De baixo para cima, contornando o buraquinho que o cara deixou aqui. Ele chegou o braço para cá para bloquear. Está bloqueando sozinho, vocês viram? Que ele botou o braço aqui. Isso aqui é bloqueando o upper. Está bloqueando o upper, filho de a** do Bob. Mal ganhou o braço e já sabe se defender, ó. Está aqui bloqueando. Você vai entrar por aqui, ó. Vai angular, ó. Pum. Pum. Está vendo? Pum. E aí, muito bem. Fizemos o upper, né? Vamos agora voltar para a distância de média, que é o cruzado. O cruzado é o segundo golpe mais difícil que existe na galáxia. O mais difícil da galáxia é o swing, que é o cruzado com a cabeça para baixo. Como que você faz para aprender essa porra? Para, para, para tudo. Seguinte. Você está vendo meus vídeos aqui no meu canal no YouTube? Sabe por que a gente é o maior canal no YouTube até hoje? Porque a gente ensina de verdade. E você tem a oportunidade de treinar direto comigo se você quiser realmente aprender. Eu vou botar um link onde eu vou te ensinar do zero ao avançado no boxe, comigo, treinando diariamente. Clica lá embaixo no link e vem fazer parte da Fight Home, que é a minha plataforma de treinos online, que vai levar você para sempre, para o maior treino de boxe da galáxia. Eu tenho um método que eu uso aqui na minha academia, que é do caralho. Eu crio métodos, né galera? Eu sou um cara muito inventivo, muito criativo. Então o que eu faço? Eu crio meios para que as pessoas possam aprender as coisas que elas precisam aprender. Então eu crio os métodos eu mesmo. Dentre os métodos que eu criei na galáxia, que fez com que a gente estivesse aqui hoje gravando nessa academia maneiraça, com esse tatame maneiraça escrito Fight Home, que a gente tivesse a plataforma de treino online mais maneira da galáxia, para isso acontecer eu precisei ter esse tipo de criatividade, fazer com que as pessoas conseguissem entender as coisas, como eu entendo, de qualquer lugar. Então eu criei meios de correção. Isso é um meio de correção, uma argola. Eu tenho inclusive, eu vou passar para vocês mais para frente. Mas eu tenho um curso, que é de uso de argola para treino de precisão no boxe. Olha só que legal. Ainda não está na plataforma, antes que a galera da plataforma comece a me questionar. Então aqui, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente ter o cruzado, que é um dos golpes mais escrotos do mundo, mais difíceis da galáxia, com eficiência angular, que é o que faz ele ter firmeza, você precisa treinar aqui. Você vai precisar de uma argolinha, vai botar a argola na sua frente e você vai fazer isso aqui. Um, dois, um, dois, um, passa até o braço, dois. Imagina que tem uma mão aqui, voltei, voltei, voltei. Preciso passar o antebraço, tá galera? E final o cotovelo fica no ângulo da argola. Tá vendo? Voltei, 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 voltei. A outra mão é a mesma coisa. Isso é um treino para você trabalhar o golpe mais difícil que existe na galáxia, que é o cruzado, de uma maneira que ele vai funcionar. O que isso aqui te ensina? Te ensina o ângulo correto da força que o cruzado tem que colocar. Porque as pessoas têm uma mania idiota de bater o cruzado assim. Parece um siri, sei lá que porra é essa que as pessoas pensam. E puxa o braço assim. Outra coisa errada que as pessoas têm é voltar o braço errado. Em vez de você ir aqui, tô aqui, fui e voltei na guarda, a pessoa vai certinho. E depois puxa o braço assim. Aí fica com o rosto aqui esperando tomar um contra-golpe. Se você vai e volta, você não vê o meu rosto. Tenta enxergar o meu rosto daí, olha só. Dá um close aqui, Brunão. Vou bater o cruzado, vê se o meu braço tá na frente agora. Meu rosto tá amostrando, meu rosto está amostra e meu braço sumiu, né? Nem aparece na câmera. Agora se eu bater ele certinho aqui, ó. Ou meu braço tá aqui, ou ele está entre você e eu. Esse é o meio mais seguro de se utilizar desse golpe que é extremamente eficiente. Porém, expõe muito. Principalmente se você erra. Se o cara pendular o cruzado e você fizer esse cruzado varrendo o que as pessoas fazem, você fica de costas pro cara, né? A defesa pessoal, isso é um pedido pra tomar uma surra. E eu não quero que ninguém tome surra aqui. Então, por isso que eu tô ensinando o meu método pra você. Eu não vou ensinar o cruzado swingado. Não vou. O swing, o golpe mais difícil da galáxia toda, eu não vou ensinar. Se você quer aprender o swing, cruzado swingado que a gente chama, você vai fazer um comentário aqui e vai escrever. Eu quero aprender o swing. Se muita gente realmente quiser aprender esse golpe, porque é um dos mais difíceis do boxe, eu vou fazer um vídeo só dele. E eu vou chamar alguém para que eu faça isso lá no ringue, onde eu vou mostrar como é, num ambiente de combate e com um indivíduo que tenha braços. Porque esse aqui não tem. E vocês viram que o braço que eu coloquei nele não deu muito certo. Mas, o mindset funcionou e mais uma vez, mais uma vitória, mais um vídeo maneiraço pra você e para nós permanecermos sempre juntos nos treinos. Mais maneiros da galáxia. É nóis. Boxe.